O novo Hyundai HB20 mudou para melhor. Mostra pra gente, Camila! Depois de três anos a sua primeira aparição, nada melhor do que dar uma repaginada no modelo que é top 3 entre emplacados do Brasil. Eu tô falando é do HB20. Agora, no dia 10 de outubro, chega o hatch. Mas logo mais tem o sedã e o aventureiro. Para ser dito, o novo HB20 é lógico que tem que mexer no visual. A começar pela grade dianteira com detalhes cromados. Para algumas versões, há detalhes exclusivos. O novo HB20 traz para-choques dianteiro e traseiro totalmente redesenhados. É uma grade frontal também totalmente nova, em linha com a nova filosofia e design da Hyundai. Nós temos também faróis óticos com desenho novo no interior do veículo. Ou seja, você tem um farol com projetor, você tem um light guide em LED. Uma tecnologia bastante sofisticada, que nós estamos fazendo com o HB20 com esse novo farol. Nós temos uma nova lanterna também, essa lanterna com um novo desenho interno, que permite também uma assinatura de estilo, de design bem interessante para o veículo. Nós temos novos faróis de neblina também, mais sofisticado, com iluminação em projetor, com acabamento um pouco mais sofisticado em cromo. Então, realmente, demos um pouco mais de requinte e sofisticação no novo design do HB20. As dez versões continuam, cada uma com equipamentos novos. Na Comfort, por exemplo, tem travas elétricas, vidros dianteiros elétricos e um novo tecido nos bancos. O preço é R$ 400,00 a mais, sendo R$ 38.995,00. A gente, nesse novo HB20, a gente teve duas estratégias com equipamento. Todas as versões vêm com mais equipamentos e estamos oferecendo equipamentos que até então não existiam antes na nossa gama. Então, por exemplo, a versão Comfort, que é a versão de entrada, ela passa a contar de série com vidros dianteiros elétricos e travas elétricas que antes nós não tínhamos. E vamos até a versão top, que é a prima, que passa a contar de série com ar-condicionado digital, 4 airbags, retrovisores rebativos eletricamente, então é uma opção bastante interessante para o cliente. E nós temos aqui também opções de itens opcionais para o cliente, que é o banco de couro marrom, uma nova atualidade de banco de couro. E temos também o novo sistema de multimídia, que é o Blue Media, que possui a interação com o smartphone, seja Samsung, LG ou iPhone. Quem gosta da gama HV20 quer saber também quando é que vai chegar o resto da família, no caso o sedã, e também o item aventureiro. Então, qual mês ainda vai ser ainda este ano? Qual é a previsão aí da Hyundai? Bom, nós estamos lançando um hatchback agora no dia 10 de outubro, nosso evento nacional de lançamento das concessionárias, vocês podem ir lá para conferir na sua região. Para o sedã e para a versão aventureira, vou deixar um pouquinho de mistério, a gente não pode revelar quando vai ser oferecido, mas em breve a gente vai estar convidando novamente a imprensa para o lançamento desses dois carros adicionais da gama HV. Então é aproveitar aí as imagens do que a gente tem e aguardar o que está por vir. A Honda Nova Luz inaugurou sua terceira loja aqui em Fortaleza. Ela está pertinho de você, na Avenida Santos Dumont, ao lado do novo viaduto. Aqui você vai encontrar a linha completa dos desejados carros da marca japonesa. HR-V, Fit, Civic, City e CR-V. Um showroom climatizado e uma oficina completa com tudo o que você merece. Venha agora mesmo fazer um test drive do lançamento do ano, o Honda HR-V. Honda Nova Luz. Viva o sonho Honda! Os supercarros da BMW desembarcaram aqui no Autódromo do Eusébio. Solta aí, produção! Dia de acelerar BMW no Ceará. No último sábado, mais de 550 convidados foram ao Autódromo Internacional Virgílio Távora, no Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. O público acelerou na pista modelos superesportivos, como o M135i, M235i, M3 e M6 Grand Coupé, e os SUVs X4, X5, além do novo BMW X6. O evento contou ainda com a exposição do híbrido BMW i8. Hoje é dia de acelerar BMW aqui no Autódromo do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui atrás de mim, a grande estrela do evento, o híbrido i8, que custa quase 800 mil reais. Mas esse carro não vai para as pistas. Ele está aqui apenas, estaticamente, para ser mostrado para os clientes e para ser comercializado. Acompanhe tudo na matéria. Foi a quinta edição do BMW Ultimate Experience 2015. no dia 26 de setembro. A etapa cearense contou com mais de 550 visitantes e mais de 280 deles aceleraram os modelos BMW e viveram a experiência do puro prazer de dirigir. Na realidade, a gente ligou para o mailing da VL Motors e fizemos uma relação de aproximadamente 350 pilotos que vão pilotar os carros. Os carros vieram da fábrica, são carros seguidos da concessionária também. E vai ser muito bacana o dia todo, briefings de hora em hora, aproximadamente 40 pilotos por briefing. Então é uma coisa sensacional que vai acontecer aqui no dia de hoje. Quantos supercarros a BMW está trazendo hoje? Nós estamos com oito carros, com a Série M, com a Série X. São carros muito bacanas que vão estar andando hoje com a gente. O BMW Ultimate Experience é um evento itinerante de relacionamento da marca e que oferece experiências exclusivas para os clientes. Durante as etapas, que ocorrerão em nove cidades do país até o fim deste ano, os convidados têm a oportunidade de testar diversos modelos BMW em circuito fechado. A primeira cidade foi Recife e a segunda, Fortaleza. Faça com a gente o programa. Mande e-mail para guiaautomotivo.com Siga a nossa página no Facebook. Veja nosso site. E confira os programas em nosso canal no YouTube. E não se esqueça, todo sábado, 10h30 da manhã, aqui na TV Diário. Tchau! A gente se encontra na próxima curva. 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 Legenda por Sônia Ruberti